E aí, conhece esse acorde? Hoje eu vou falar sobre ele, que acorde é esse, esse acorde misterioso, como dá pra usar, beleza? Então, fique comigo até o final desse vídeo, e vamos nessa, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comenta depois o que você achou desse vídeo, isso é muito importante, é, pra que o vídeo alcance mais pessoas, que você incentive aí, né, esse canal, é, me incentive a continuar fazendo esses vídeos aí legais pra vocês, e o seguinte, aqui na descrição, dá uma olhadinha sempre na descrição, que é muito importante, tem o meu Instagram, arroba sacadas do Felipe, você já segue lá? Arroba Felipe Martins, que isso também é meu outro perfil, eu coloco vídeos tocando, meu dia a dia, né, muita coisa legal lá, beleza? E também, os meus cursos, né, sofiscando acordes e tecladista autêntico. O tecladista autêntico, por enquanto, ele está fechado, é o meu maior curso, e não sei quando eu vou abrir ele de novo, mas, tem um caminho pra você fazer, que é o seguinte, você entra no sofisticando acordes, que é o meu curso que eu falo, é, sobre como você pode melhorar os seus acordes, tá? É tanto do iniciante, que não sabe nada, até o avançado também, tem várias reharmonizações lá, bem legais, eu ensino reharmonizações básicas, reharmonizações intermediárias, e reharmonizações super avançadas, reharmonizações loucas lá, eu mostro tudo que eu faço, eu explico cada acorde, é muito bacana. E também, eu tô ensinando lá, né, toda semana tem um vídeo novo, de um tutorial, é, de músicas, né, reharmonizações também, toda semana tem conteúdo novo, então, sempre tem coisa nova lá pra você aprender, eu coloquei lá o tutorial do Faraó, o vídeo que mais viralizou aqui no YouTube, mais visualizado, beleza? Eu ensino passo a passo, o que que eu usei, né, algumas técnicas de Hammond lá, e também, o vídeo que eu fiz recentemente com a Geu Soares, tá, da música Pode Morar Aqui, aquela reharmonização, o que que a gente mudou, todos os acordes que eu fiz, tá tudo lá, beleza? Então, dá uma olhadinha na descrição aí, e, bora pro vídeo! Vamos lá, que acorde é esse? Esse acorde... Esse acorde aqui, eu uso bastante ele, inclusive, eu usei na música Pode Morar Aqui, com a Geu Soares, né, tinha uma parte lá, eu esqueci qual é a parte... Era esse aqui, ó... Esse acorde, ele é um diminuto... Um diminuto... Com uma tensão aqui, que é o bemol 13... Então, ele é um ré diminuto bemol 13... Que é aqui, no caso, o si bemol... Então, você faz aqui, ó, o diminuto... E adiciona o si bemol... Olha que louco aqui, ó... E aí, você pode... Por exemplo, aqui, eu tô usando em... Fá sustenido maior... Aí, pra ir pro ré sustenido... Ré sustenido menor... Eu vou, né... Eu posso fazer esse acorde... Ó, esse acorde aqui também é muito bonito... E aí, você pode usar em outras situações também... Vamos lá... É... Deixa eu ver aqui... Lá maior... É... Por exemplo... A música grande... Índe... É o Senhor... É onde eu vou... Na cidade do nosso Deus... Teu sã... Aqui, eu posso usar... É isso... Na cidade do nosso Deus... Teu sã... Que bom... Olha que legal Você pode fazer o seguinte Como é que seria? Fá Fá diminuto Tem duas formas de você pensar Você mudar a ponta aqui Ao invés de fazer o Ré A última nota 1, 2, 3, 4 A quarta nota do diminuto Você diminui em meio tom Aí você usa aqui Esse choquezinho aqui é muito importante É muito bom Muito bom Aí por exemplo, Mi maior Ó, por exemplo Ó, esse Pra ir pro Fá sustenido menor É, de novo, né? Seria o Fá sustenido menor Seria aqui o Fá Diminuto É bem legal, cara Aí sei lá Qualquer música Em Mi maior Pra ir pro Dó sustenido Ó 1, 2, 3, 4 Meio tom Aí tu pega aqui, ó Ó que legal Então esse acorde diminuto Bemol 13 Curtiu esse acorde? Esse é aquele acorde Pra você aplicar Galera olhar assim Oxê Que acorde é esse doido aí? Então vamos nessa, galera Espero que você tenha curtido Um pouquinho aí Desse acorde Como dá pra aplicar Beleza? E gente Dentro dos cursos Tem muito mais coisa Se você quer realmente Evoluir Felipe, eu vejo os vídeos Do YouTube ali Eu aprendo alguma coisa Mas eu não consigo evoluir Cara Você tem que ter um método Você tem que ter Passo a passo ali Organizado E dentro Dos meus cursos Você vai ter isso aí Fechou? Então Link na descrição Você pode adquirir Agora mesmo Com um preço muito massa Vamos nessa Bora estudar, galera Tamo junto Tchau Tchau